Olá pessoal, para continuar conosco a disciplina, lembremos que o nosso objetivo é estudar a solução de equações diferenciais por meio de série de potências e para isso, então a gente começou a falar sobre a existência de soluções em forma de série de potências, onde estudamos a definição de funções analíticas e isso levou a estudar também a definição e classificar certos pontos que foram os pontos ordinários e os pontos singulares, então o nosso foco neste momento como primeiro passo será trabalhar sobre pontos ordinários, sendo assim vamos a trabalhar sobre soluções em pontos ordinários, repito, é nosso primeiro passo, depois vamos a tentar também estudar as mesmas soluções em pontos singulares, para isto a gente já tem as suficientes ferramentas e a suficiente informação para poder falar sobre o teorema que vai permitir a gente começar a trabalhar sobre este tipo de soluções, focando nosso interesse em pontos ordinários, a gente vai falar que sempre que eu tiver um ponto ordinário, sempre vou conseguir encontrar uma solução por meio de série de potências, então isto é super importante, ou seja, sempre vou ter existência, se o ponto é ordinário, sempre vou ter existência, é uma peça fundamental e é muito importante porque cada vez que eu for tentar solucionar uma equação diferencial, é só olhar se o ponto é ordinário, caso fosse, eu já na hora posso garantir pelo teorema de existência que existe uma solução, mas não é só isso, ainda é mais forte este teorema, para no caso onde o ponto for ordinário, não vou ter uma, senão duas soluções linearmente independentes que me fornecem esse ponto ordinário, além disso, ter uma solução em forma de série de potências também me faz pensar em onde ele a converte, ou seja, quando essa solução faz sentido, ou seja, devo pensar no rádio de convergência e no intervalo de convergência. Sendo assim, este teorema também me fornece essa informação, ela também me dá exatamente esse intervalo de convergência, o rádio de convergência, que vem a ser a mesma coisa no caso de informação, e me diz que a distância do centro que eu estou escolhendo ao ponto singular mais próximo, esse seria meu rádio de convergência. Então, também, este teorema me fornece uma nova forma de calcular o rádio de convergência. Realmente temos peças muito importantes e muito relevantes neste caso de teorema. Ele já me está falando que existe, me fala mais ou menos quantas existem, e além disso, me fornece informação sobre rádio de convergência. Então, o teorema implica que sempre teremos duas soluções. Então, neste caso, essas soluções são linearmente independentes e dependem de umas constantes. E essas constantes, também a gente pode, em geral, mostrar que sempre dependem dos primeiros coeficientes da série, que seriam os c₀ e c₁. Se vocês se lembram, lá em nossa introdução, no nosso primeiro vídeo sobre esta parte de solução de equações diferenciais por meio de série de potências, a gente fez um exercício onde a solução era exponencial. A gente supõe uma solução da forma y igual à soma centrada em 0, e o que a gente obtém é que a solução era exatamente a constante z₀, ou seja, o primeiro coeficiente, todos os coeficientes cn dependiam também deste primeiro coeficiente, e além disso, a gente encontra que a solução é xn sobre n fatorial, onde, em estudos anteriores, a gente sabe que isto era a exponencial. Então, neste caso, além de ter duas soluções, a gente já sabe, mais ou menos, determinar essas duas constantes. De forma geral, essas duas constantes vão determinar também a constante que acompanha as duas soluções que eu encontro pela teoria. Então, chegou o momento onde a gente vai testar, com um exemplo, exatamente tudo o que a gente fez, aprendeu e estudou nesta parte de solução de equações diferenciais por meio de série de potências. Então, para isso, antes, a gente vai dar umas dicas. Para começar, a gente quer encontrar uma solução, mas uma peça fundamental, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se essas soluções existem. Então, a gente já tem um teorema no qual a gente garante soluções para certas equações diferenciais. Já a gente acabou de ver que é sobre pontos ordinários, por enquanto. Então, olha aqui. Se a gente reescrever esta equação para que ficasse um pouquinho mais certinha, aqui a gente tem que isto é a₂dx, a₁dx e a₀dx, que é igual a 1. Ou, por outro lado, a gente também tem, se a gente dividir tudo por a₂, teríamos a segunda derivada de y, mais x sobre x² mais 1, y', mais 1 sobre x² mais 1, y, onde observemos que este que está aqui e este que está aqui vão ser pdx e qdx. Neste caso, é mais fácil a gente observar que, hoje, tanto o numerador como o denominador, o que é a₂, a₁ e a₀, não têm fatores comuns, que querem dizer que eles estão em uma expressão irredutível, você não conseguem cancelar nem cortar ninguém. Então, automaticamente, para este caso, você sabe que somente aqueles onde a₂ é igual a zero são os possíveis pontos singulares. Mas a gente também sabe que, pelo menos no caso do reais, x² mais 1, este número sempre é maior ou igual a zero. Este que está aqui é sempre maior ou igual a zero. Mais 1, isto sempre é maior ou igual a zero. Logo, então, isto nunca é zero. Então, isto nunca é zero. Logo, então, a gente tem que todos os pontos no reais são pontos ordinários. Então, observando isso, como a gente já tem que são todos pontos ordinários, então, em qualquer ponto, a gente tem solução. E isso por quê? Usando o teorema de existência de soluções. Então, pelo teorema de existência, a gente tem uma solução para qualquer, em especial no zero. A gente vai tentar se preocupar em encontrar o contorno de zero. Isso por quê? Por facilidade. Mas, lembrem, para qualquer valor que você tomar, para qualquer centro que você escolher, você vai ter duas soluções segundo o teorema de existência. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar. Já tendo a solução, então, a gente sabe que existe a solução. Neste caso, isto que está aqui é como se tivesse a somatória de dn igual a zero até infinito, dcn, x menos zero elevado a n. A gente escolheu que o centro fosse zero. Mas, repito, você pode fazer isso com qualquer ponto no número reais. Também, então, pelo teorema, neste caso, a gente tem que os pontos singulares são os pontos complexos x mais ou menos i, o que implica que a solução convende, pelo menos, para este intervalo. Este intervalo, quem seria? Para os x que pertencem entre menos 1 e 1. Mas, como a gente realmente verifica isso? Lembrem que, pelo teorema de existência, também a gente sabe que o raio de convergência está dado pela distância entre o zero e o valor singular mais próximo a ele. Como entender bem esta parte? Então, temos que A2 é quem me fornece quais são os dois pontos singulares para este caso, que seria x ao quadrado mais 1. A gente sabe que isso nunca é zero para o caso do reais, mas eu gostaria de saber quanto é v₀. Ou seja, isto é zero quando x ao quadrado é igual a menos 1. Aplico raiz a ambos lados. E a gente sabe que a raiz de menos 1 é igual a i. E a raiz de x ao quadrado é um módulo de x. Logo, x é igual a mais o menos i. Então, estes são os valores para os quais o A2 é igual a zero. Então, realmente, estes dois pontos são pontos singulares. Depois de a gente saber que já são pontos singulares, para quem não lembra ou não sabe, a gente tem um número complexo A e B, onde i é exatamente a raiz de menos 1. A e B são números reais. A gente faz uma representação no plano como ponto AB. Isso o que quer dizer? Se eu tenho mais ou menos i, então i representa que ponto? Seria A, neste caso, seria 0 mais 1 vezes i. E, neste caso, representa que ponto? Representa o ponto 0,1. E menos i representaria, então, 0 menos i, que seria 0 menos 1. E a distância, se a gente faz o plano cartesiano, a distância entre o 0 que a gente escolheu como centro e o ponto 0,1 ou 0 menos 1, a distância é 1. Logo, o raio de convergência é 1, de onde sai esta solução. Então, o teorema, além de me fornecer uma solução deste tipo, não somente uma, sino duas, também me fornece o raio de convergência de esta solução em forma de série de potências para a equação diferencial. Então, neste momento, agora sim, nosso objetivo é somente encontrar o CN. Observem aqui. Já sei que a solução tem esta forma, X é a variável, e a única coisa que eu desconheço são o CN. Então, todo o nosso trabalho vai se focar em tentar encontrar esse CN, usando o que a gente já fez. E lembrando também que a gente já fez um exercício bem parecido, que foi quando encontramos a solução ser exponencial na parte da introdução de toda esta parte de solução de equações diferenciais em forma de séries. Então, lembrando a motivação, a solução deve satisfacer a equação diferencial, o que implica que devemos encontrar as duas primeiras derivadas. Se tivéssemos três derivadas, deveríamos derivar três vezes, e por aí vai. Então, neste caso, esta é a equação diferencial, e precisamos a segunda derivada e a primeira derivada. Então, procedemos a derivar. Lembrando que se minha solução é exatamente a que temos lá atrás, de dn igual a 0 até infinito, de cn, xn, se a gente coloca ela por extenso, o que vai ficar? Vai ficar z₀ mais c1x mais c2x² mais, e por aí vai, onde, quando eu derive, a constante c₀ é zero. Agora, como eu estou perdendo a constante c₀, o meu contador já não pode começar de c₀, deve começar em c₁. Se eu faço a derivada, a derivada quem seria? A derivada seria, como eu posso derivar termo a termo, vai ser c₁ mais 2c₂x mais 3c₃x², mais, e por aí vai, onde o contador está começando agora desde 1, e então vamos obter esta expressão que está aqui. Vamos obter a derivada termo a termo, que não é nada mais que derivar isto que está aqui, a derivada de xn é n, cn, x elevado a n menos 1, mas temos que prestar muita atenção exatamente se o contador está mudando ou não. O contador somente muda quando eu tenho constantes e elas desaparecem depois de serem derivadas. Depois, derivando novamente, procedemos a fazer a mesma coisa. Lembrem que o que acabamos de fazer é que ficava a constante c₁zôzinha. Então, quando de novo derivemos, vamos a perder agora ela e vamos a começar nosso contador desde n igual a 2, sendo que a expressão que está ficando vai ser exatamente a mesma expressão que se fôssemos derivar esta que está aqui. Então, seria n menos 1 vezes n, cn, x, n menos 2. Então, já temos, neste momento, as duas derivadas, que são as únicas duas coisas que eu preciso e que desconhecia para poder substituir na equação diferencial original. Agora, com as derivadas, essa é a solução que a gente tem. Vamos ser somente a substituir e que vamos obter. Teríamos x² mais 1, que está aqui, x² mais 1, vezes a segunda derivada, que foi o que a gente obteve, x, que está aqui, x, vezes a primeira derivada, que seria a primeira derivada, que está aqui, que foi a que a gente achou, menos y, que é exatamente a solução que a gente tem no documento, a solução que a gente está supondo. Sem esquecer que nosso objetivo é tentar encontrar a cn. Se temos as constantes, os coeficientes da série, terminaríamos o exercício. Então, somente reescrevendo aqui, para a gente ter noção do que a gente tem na mão. Então, o que vamos proceder a fazer aqui? Nosso objetivo agora é, se de algum jeito, tentar juntar todas as sumatórias. Para quê? Para poder determinar, mais ou menos, uma relação entre os elementos que estão aparecendo. Então, aqui tem o x² mais 1, então, vou multiplicar este, depois multiplicar 1 por este. Então, daqui vão sair duas sumatórias, e também o que vamos fazer é tentar colocar para dentro estes x que estão aqui. Então, observe, aqui teríamos x², vezes esta sumatória, mais 1, vezes a mesma sumatória, mais x, esta sumatória, menos esta sumatória. Então, na verdade, neste momento, a gente tem 4 sumatórias. Então, vamos abrir estes 4 sumatórias, e depois vamos tentar observar a partir de onde a gente pode começar a somar. Então, olha aqui, temos x², temos aquela multiplicada por 1, que está justamente esta que está aqui, olha aqui, esta multiplicada por x, e a solução que a gente tinha com menos. Então, agora, o que a gente quer? A gente quer identificar a partir de onde a gente pode começar a somar. Então, antes de a gente fazer isso, vamos tentar multiplicar. Este x² multiplica, este xn menos 2 vai ficar, então, xn. Aqui não tenho nada para multiplicar, e vamos multiplicar este x que está aqui. Que ao multiplicar, vai ficar xn menos 1, vezes x, vai ficar também xn. Não temos nada mais para multiplicar, então, vamos deixar somente todas as sumatórias expostas, sem termos que estejam multiplicados. Então, sendo assim, o que acabamos de falar, x², xn menos 2, vai ficar xn. E x vezes xn menos 1, vai ficar xn. As outras duas somatórias ficaram exatamente iguais. Agora, o que vamos identificar? Vamos ver a partir de onde começam estas somas. Lembremos daquele exemplinho, bem basiquinho, quando a gente falou que somente podia somar elementos que fossem exatamente iguais. Isto é o que vamos agora fazer aqui, com estas somatórias. Quando n vale 2, xn começa desde x². Quando n vale 3, x³. Quando n vale 4, x⁴. Então, esta somatória começa em x². O primeiro termo que eu estou colocando aqui, sem importar o coeficiente que tiver, ele é acompanhado pela variável x². Este é o primeiro termo. Agora, quando pulamos para a segunda somatória, também começa em n igual a 2. Aqui, você começava em n igual a 2. Também aqui, começa em n igual a 2. Sendo que aqui, quando eu começo a substituir, xn menos 2, quando n começa em d2, vai começar em x⁰. Então, o primeiro termo desta somatória seria x⁰. Depois, quando n vale 3, varia x¹. Depois, quando n vale 4, varia x². Então, qual seria o erro grave? O erro grave aqui. Que, em geral, no começo, a gente teria essa vontade de juntar as somatórias. E como esta somatória está começando em 2, e esta somatória está começando em 2, então, o que faria uma pessoa que talvez ainda não fez muito exercício, seria juntar as somatórias e cometeria um erro grave. Porque, mesmo que você preservasse o contador, não estaria juntando nada. Lembre, estas somatórias, a única coisa que está me falando aqui é o contador, o jeito que você está contando. Lembrem que esta variável que está aqui é muda. Esta variável pode ser qualquer outra variável, pode usar qualquer outra letra. E a única coisa que está me falando é a partir de onde você está contando. O jeito que você escolheu para poder contabilizar. Então, neste caso, observem, temos bastante diferenças se esta começa em x₀, esta começa em x². Esta, vamos lá, esta começa em x₁, olha, quando n começa em 1, esta começa em x₁. Quando n vale 2, vai x², quando n vale 3, x³. E aqui, novamente, desde n igual a 0, está começando em x₀. Então, observemos o que está acontecendo em cada somatório. Para este caso, sendo esta uma constante, quando n vale 2, o que teríamos? Teríamos uma constante vezes x₂. Depois, quando n vale 3, seria outra constante. por enquanto, não quero que prestemos atenção nas constantes que vão ficando, senão, o importante é primeiro verificar a partir de onde posso começar a somar. Seria outra constante, x₃, mais outra constante, x₄, e por aí vai. Para este caso, teríamos, quando n vale 2, seria uma constante vezes x⁰. Então, seria uma constante, x⁰, mais uma constante, x¹, mais uma constante, x², mais uma constante, x³, e por aí vai. Sim, por aí vai. E agora, nesta que está aqui, começa em x igual a 1. Quando n vale 1, seria uma constante, x¹, uma constante, x¹, mais uma constante, x², mais uma constante, x³, e por aí vai. E na última, ela está completinha, então, seria uma constante, x⁰, mais uma constante, x¹, mais uma constante, e por aí vai. Então, o que está acontecendo? Olha aqui, aqui somente posso começar a partir, a contar de x² para frente. Se esta já começa a x² para frente, esta tem que começar a partir de x² para frente, para poder somar termo a termo. E esta também aqui, a partir de x², e esta também aqui, a partir de x². Então, observem o que está acontecendo. Em esta, estão se somando. Se eu quero começar a somar, as quatro somatórias, somente posso começar a partir de x². Logo, estes dois primeiros termos, tenho que separá-los. Este primeiro termo, devo separá-lo, e estes dois termos, devo separá-los. E pronto, é a única coisa que devo fazer. Então, é isso que vamos fazer. Vamos separar do anterior, já sabemos, novamente reescrevendo, esta começa em x², começa em x₀, começa em x₁, começa em x₀, para somar simultaneamente, deve ser a partir de x². Logo, vamos separar os primeiros termos. Isto o que quer dizer? Aqui, desta não devo fazer nada, porque com esta aqui, eu quero começar, quero começar em x². Então, eu gostaria que todas as somatórias comencem em x². Para começar em x², já vimos que, quando n vale 2, e quando n vale 3, devo separá-los daqui. Somente a partir de n igual a 4, isto começa aqui, em x². Então, vamos deixar todas as somas começando em x², e vamos separar os primeiros termos. Sendo assim, olha aqui, esta primeira soma que está aqui, ficou sem ser modificada, porque ela já começava em x². Agora aqui, segundo o que a gente falou, agora sim, vamos observar bem a constante. Quando n vale 2, a gente separou quando n vale 2, quando n vale 3, para este caso. quando n vale 2, vai ficar 2 vezes 1, que seria 2, c², que está aqui, vezes x⁰, que está aqui. Agora, novamente, quando n vale 3, quando n vale 3, vai ficar 3 vezes 2, que seria 6, c³, que está aqui, x³ menos 2, que seria x¹. quando n vale 4, vai ficar aqui, x². Então, aqui, a partir de n igual a 4, esta soma, começa com todos os termos, a partir de x². Vamos a fazer exatamente isso, com a terceira soma. Com a terceira soma, vamos a separar o primeiro termo, pois ela já começava em x igual a 1. Quando n vale 1, vai ficar 1, c1, vezes x, que está aqui. E agora, quando n vale 2, vai ficar 2, c2, x². Ah, então, já começa em x². Vamos a deixar ele aí. Então, esta soma, agora também, a partir de 2, está começando em x². E agora, vamos a ver esta que está aqui. Esta que está aqui, começava em 0, então, tenho que separar igual, como fizemos aqui, tenho que separar quando n vale 0, e quando n vale 1. Quando n vale 0, vai ficar c0, x elevado a 0, que está aqui. E quando n vale 1, vai ficar c1, x1, que está aqui. Agora, a partir de 2, a variável começa em x², e isso automaticamente me diz que agora sim, todas as somas estão começando a se somar a partir de x². Então, agora sim, vamos a querer juntar essa soma. Mas, temos um probleminha. Esta soma começa em n2, esta soma começa em 4, esta soma começa em 2, e esta soma começa em 2. Então, observem, quase todas começam em n igual a 2, e esta começa em n igual a 4. Então, a única coisa que devo fazer, coisa que a gente já fez em alguns casos, é mudar a variável, mudar o contador, para que comece desde n igual a 2. A gente já fez bastantes exercícios, tentando colocar que começara em qualquer lugar que a gente quisesse. Então, para este caso, o melhor seria que n começasse em n igual a 2. Isso por quê? Porque, se eu faço que esta que está aqui, comece em n igual a 2, já todas as outras também já estão em n igual a 2, então seria como o jeito mais fácil possível. Ora, mas também, ao gosto do freguês, você pode fazer que comece em qualquer variável que você quiser. Tipo, você poderia fazer que todas as somas comecem em n igual a 0, mas, neste caso, você teria que mudar o contador em 4 somatórias diferentes. Neste caso, somente vou mudar o contador em uma só. Então, já tenho organizado essas somas, vamos a deslocar essas somas para tentar unir toda a expressão na soma, que é o que acabei de falar. Temos estas 2 começando em x ao quadrado, todas começando em 2, então somente precisamos deslocar esta. Repito, isso, se você começar a olhar o exercício do jeito mais fácil possível. Mas, isso não implica que seja somente esta, que seja uma regrinha, uma receita de bocina. Não. Você sempre vai poder escolher se você quer desse jeito, ou se quer deslocar todas as somas, ou o número que você quiser. Só que este é o jeito mais fácil. Então, a gente quer que este contador comece em n igual a 2. Ou seja, eu quero um k que comece em n igual a 2. Mas, lembrem, sempre como minha dica é isso, coloque k igual a n, mas como n começa em 4, e eu quero que k comece em 2, então, 4 menos 2, este é igual a 2. E daí para frente, esta seria minha substituição, de onde a gente tem que n seria igual a 1k mais 2. Tá bom? Então, esta seria a minha substituição. Seria n igual a k mais 2, ou k igual a n menos 2. Tendo isso em mente, tenho que k é igual a n menos 2, que foi o que acabamos de ver. E devo substituir aqui todo o que tem a n por k. E esta expressão que está aqui não é nada mais da soma dos terminhos que a gente já tinha feito lá em cima. se k é igual a n menos 2, n igual a k mais 2. Então, este que está aqui vai ficar k mais 2, n menos 1 vai ficar k mais 1, se k mais 2, x elevado a k. Então, só que a gente reescreva aqui os termos que a gente está falando, k mais 2, k mais 1, ck mais 2, e xk, que foi o que acabamos de falar. E agora sim, todas as somas estão começando em 2. e lembrem que não importa se aqui está k ou n, eu posso deixar ele então, como a variável muda, podemos deixar todas as variáveis com n ou com k. Eu vou preservar a n. Então, vamos a deixar todas em uma única somatória, começando em n. Então, tenho a expressão que está por fora, aquela que eu não conseguia somar, não é? E agora aqui, toda a expressão ficou desde n igual a 2, a soma desde n igual a 2, e só você anotar tudo o que sobrou. Olha aqui, aqui seria n, n menos 1, n, n menos 1, cn, todas têm xn, lembrem que para este caso eu mudei k por n, porque uma variável muda. Então, como todas têm xn, eu posso colocar ele em evidência, e aqui vou colocar a primeira constante, aqui seria n, cn, n, cn, e cn. Então, o que acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar uma variável, agora vamos encontrar uma somatória que tem os infinitos coeficientes vezes a variável elevada a n, e é exatamente igual a zero. A gente já trabalhou isso. Como estou falando que essa soma, sem importar a variável, sempre dá zero, então, obrigatoriamente, para que tudo isto dê zero, é porque todo este conjunto que está aqui deve ser igual a zero. Junto com tudo isto que está aqui também deve ser igual a zero. Se estas duas coisas ao mesmo tempo são iguais a zero, então, a gente consegue encontrar os valores do cn. Falando e repetindo o que acabei de falar, essa somatória deve ser identicamente de zero, implica que todos os coeficientes devem ser zero, mas não os coeficientes de n, sim os coeficientes da série, que nesse caso é aquela expressão grandona. Vamos reescrever rapidamente a parte que ficou fora da somatória, que seria 2c2 menos c0 mais 6c3 x, esta parte deve ser igual a zero fora de toda a somatória. Então, olha aqui, é como se todo isto estivesse multiplicado por x0 e isto está multiplicado por x. Então, daqui já tem umas condições, tenho que isto que está aqui deve ser igual a zero e também tenho que isto que está aqui é igual a zero. A primeira condição seria 2c2 menos c0 igual a zero, de onde podemos concluir que c2 é igual a c0 sobre 2. A segunda condição é que 6c3 é igual a zero, de onde a gente conclui que c3 é igual a zero. Então, olha que já estamos encontrando o valorzinho, já sabemos que c0 sobre 2 é igual a c2, c3 é igual a zero e também temos esta relação, toda a somatória vezes xn deveria ser igual a zero, então, todo este coeficiente para qualquer n a partir de n igual a 2, lembrem que a nossa somatória então isto é para n maior ou igual a 2, tem-se que isto sempre deve acontecer, de onde obtemos que se esta expressão que estamos falando esta aqui é igual a zero, então devemos somente encontrar uma relação entre estas coeficientes que estão aparecendo. Observem aqui, este tem cn, cn e cn, então, posso colocar em evidência estas três expressões de onde obteríamos cn, o fator de tudo isto que está aqui, agora multiplicando, olha aqui, isto é n menos 1, isto que está aqui também é n menos 1, posso colocar em evidência este n menos 1 e vai ficar n mais 1, ou seja, o que vai ficar? Vai ficar n mais 1, n menos 1, cn e este lado que está aqui. Então, se eu quero criar uma relação entre estes dois, posso colocar tudo isto que está aqui e passo para o outro lado do zero, que vai ficar menos n mais 1, n menos 1, vezes cn, com cn mais 2. Então, observem, estou já encontrando aqui uma relação entre cn e cn mais 2. Se tudo isto que está aqui está multiplicando, passa a dividir. Então, eu vou obter isto que está aqui com este sinal negativo, posso cortar este n mais 1 e vai ficar esta expressão. Observem que aqui tem o menos n menos 1. Se eu mudo o sinal, vai ficar o menos cn sobre n mais 2, cn. Então, o que acabamos de obter? Obtemos que c2 tem uma relação com cn. O menos cn, n mais 2 sobre cn, que isso é muito importante. Então, acabamos de criar uma relação. Quando n, temos este valor que está aqui, temos para c3 este valor que está aqui, e a partir dos termos cn mais 2 para n maior ou igual a 2, já tem qual é este valor. Observem que para o primeiro termo, para o primeiro termo, c4 depende de quem? De c2. Mas, o c2 já tenho aqui. Então, pelo que está aparecendo, já temos todas as ferramentas para tentar encontrar um padrão. Então, vamos observar o que a gente tem aqui. Temos que c2 é igual a c0 sobre 2, c3 é igual a 0, e cn mais 2 é igual a 1 menos cn sobre n mais 2 cn para n maior ou igual a 2. Então, aqui é só começar a brincar. Vamos a tentar começar a brincar com esta expressão para poder encontrar um padrão, se possível. Logo, com isto, a gente pode afirmar que temos uma fórmula de recorrência e por interação podemos tentar gerar este cn. Novamente, lembrem o que a gente fez na parte de Taylor e o que fizemos também em aquele exercício da motivação. A gente sabe multiplicar mais ou melhor em não multiplicar. Vamos tentar deixar todo notadinho para poder encontrar um padrão. Se eu tenho que esta expressão é minha fórmula de recorrência, para n igual a 2 vou ter que c4 é menos c2 sobre 4 que isso é igual a menos c0 sobre 2 vezes 4. Lembrem que c2 é exatamente igual a c0 sobre 2. Agora, para n igual a 3 vou ter que c5 é igual a menos 2 c3 sobre 5 que isso é igual a 0. Por quê? porque c3 é igual a 0. Para n igual a 4 teríamos que c6 4 mais 2 é 6. Vamos substituir aqui vai ficar 1 menos 4 sobre 4 mais 2 que isso seria 6. 3 sobre 6 não vamos simplificar. Você poderia simplificar aqui, não, isso dá 1 sobre 2. Não, lembre, nem simplificar nem multiplicar. Então, aqui teríamos que isto daria c4, quem é? c4 era menos c0 2 vezes 4 então vai ficar menos c0 que seria com este menos vai ficar positivo aqui sobre 2 vezes 4 vezes 6 para n igual a 5 vai ficar c7 depende de c5 mas c5 já a gente olhou que era 0 logo também aqui vai dar 0 para n igual a 6 vai ficar c8 vamos substituir também aqui 1 menos 6 6 mais 2 somamos e daqui para frente não simplificamos ao multiplicar que vamos obter vamos obter exatamente a expressão anterior que a gente tinha que era esta substituímos aqui e vai ficar 3 vezes menos 5 z0 2, 4, 6, 8 então aqui já está aparecendo um padrãozinho aqui ó então com estes primeiros cálculos que podemos concluir podemos concluir que os termos par ímpar estão indo para 0 e os termos pares estão se preservando também por outro lado cada vez que o pulo entre cada termo par está alternando o sinal então vamos a ver todo o número par pode ser representado por um número 2n então todos os coeficientes pares estão ficando os ímpar estão dando 0 vou colocar aqui menos 1 elevado a n que isso me indica que está alternando e tem uma fração onde no denominador está ficando toda a multiplicação de todos os números pares até este número par então aqui seria 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 e por aí vai até onde? até o número par 2n aqui vamos a pensar para o primeiro termínio tipo para n igual a 4 que é quando n vale 2 quando n vale 2 vai ficar c4 e deve ficar negativo então como deve ficar negativo quando n vale 2 menos 1 elevado ao quadrado dá positivo então é melhor colocar aqui mais 1 mas pode colocar menos 1 pode colocar mais 3 lembrem que isso é somente para poder definir que está alternando e qual seria o sinal daí para frente para poder ordenar o sinal quem está indo com positivo e quem está indo com negativo então neste caso já temos a parte do denominador temos a parte do numerador e agora vamos ver quando n vale 2 está ficando 4 já que está ficando então o número 1 já vamos esquecer agora o sinal e vamos esquecer agora o denominador está ficando 1 quando n vale 3 que daria c6 vai ficar o número 3 quando n vale 4 que ficaria n8 está ficando 3 vezes 5 então a gente está observando também que no numerador estão ficando todos os termos ímpar até onde? já não é até o anterior se não vamos ver então vai ficar o número 1 vezes 3 vezes 5 até onde? vai ser um número ímpar seria 2n menos 1 vamos colocar aqui esse seria o número ímpar agora vamos saber se este número ímpar funciona quando n vale 2 deve ficar 2 vezes 2 menos 1 3 mas aqui não está ficando 3 está ficando o número 1 então não então vamos tentar dar um direitinho aqui e vamos a colocar então n menos 3 agora sim quando n vale 2 vai ficar c4 2 vezes 2 4 menos 3 vale 1 perfeito então para o primeiro caso está bem agora para o segundo quando n vale 3 daria c6 e agora vamos ver aqui tem que ficar 3 vai 1 vezes 2 vezes 3 6 menos 3 3 ah então este também está funcionando vamos ver para o outro que a gente tem para o c8 para ser c8 n deve valer 4 então c8 seria n igual a 4 2 vezes 4 8 menos 3 5 ah então sim realmente estaria o 1 vezes 3 vezes até 5 muito bem então realmente esta formulinha que me determina o termo cn2 agora também uma coisa para ajudar vocês também percebem que aqui na parte do denominador estão ficando todos os números pares então aqui os números pares pensemos aqui o n fatorial é igual a 1 vezes 2 vezes 3 até n 2 elevado a n é 2 vezes 2 vezes 2 n vezes e se eu multiplico o fatorial por 2 vezes n como se eu multiplicasse 1 vezes 2 2 2 vezes 2 4 3 vezes 2 6 e aí até 2n então observem que a multiplicação de todos os números pares está certo o número par é como se eu multiplicasse n fatorial por 2 elevado a n mas claro de uma vez é bom também a gente fazer o esclarecimento se você deixar assim já pode deixar assim já fica também aí não precisa fazer esta jogadinha eu estou explicando esta jogadinha para que caso aparecerem em algum outro exercício que pode aparecer você já sabe que tem um jeitinho mais rápido e simples de a gente notar então sendo assim a gente conclui que este termo c2n é exatamente esta expressão onde isto que está aqui me explica a multiplicação de todos os números pares até o termo 2n e aqui iria um termo alternando até 2n-3 vezes c0 então todas as constantes daí para frente dependem desse valorzinho c0 se vocês param para observar temos já todas as constantes agora menos uma que seria o c1 a gente até agora não falou do c1 c2 começou a depender do c0 mas a única que não aparecia em lugar nenhum é o c1 então já vamos saber o que está acontecendo com esta constante tendo isto que está aqui já temos sim uma solução explícita porque estamos encontrando todos os coeficientes da série sem pensar ainda no c1 então lembremos temos uma solução desta forma segundo o teorema de existência temos toda esta expansão e sendo que em toda esta expansão queria encontrar estes coeficientes a gente realmente agora encontramos todos os coeficientes sendo que todos os números pares todos os números pares dependem do c0 se eu tenho aqui todos estes números pares dependem do c0 dependem do c0 todos os números ímpar a partir de c3 valem c0 e a única coisa que está ficando aqui seria este termo que está aqui todo mundo depende de c0 os outros valem c0 e este que está aqui é o único que está dependendo de c1 então o que teremos? teremos então que todas as soluções dependem somente e unicamente de c0 e c1 ah e se você para para pensar o teorema de existência me fornece que sempre que eu tenha uma solução em forma de series pelo ponto ordinário sempre vou ter duas soluções linearmente independentes e é isso que estamos obtendo temos esta vermelha que está aqui que depende de c0 e temos esta primeira que depende de c1 então temos duas soluções sendo uma dependendo da constante c1 e a constante c0 dessa solução que a gente já tinha a partir do teorema de existência então o que podemos concluir que essas soluções são a primeira solução é aquela simples que depende do c1 e a segunda solução é aquela que a gente acabou de encontrar encontramos c0 está sozinha c2 era c0 sobre 2 e a partir de n igual a 2 a gente que tem tem esta expressão que foi que a gente encontrou usando a fórmula recursiva então a gente acabou de encontrar uma solução de uma equação diferencial que a princípio a gente não poderia encontrar por outros métodos então realmente esse é o poder desta parte de solução de equações diferenciais você pode pensar nossa mas a solução está ficando muito grande esta solução y1 está ficando grande dependendo de uma somatória poderia pensar que realmente está um pouco difícil essa solução mas na verdade é que não é uma solução que depende de somas e multiplicações e por outro lado ela não pode em geral ficar bonita porque se ela ficasse bonita igual lá em cálculo 2 dos métodos que a gente está acostumado então realmente faria por esses métodos então este método que a gente está aprendendo agora é tentar encontrar soluções de equações diferenciais que antes eu não conseguia encontrar usando todas as ferramentas e teoria e estudo que a gente tem sobre séries sobre somatórias então realmente está uma ferramenta sensacional estamos encontrando soluções e estamos usando aquilo que a gente está aprendendo para atacar problemas que a gente ainda não conseguia solucionar então pessoal bons estudos e aí e aí